Ai, ai, que cansaço, hein? Mas vambora, galera. Olha só, 6h23 da tarde de sexta-feira, dia 5 de agosto. Eu tô recém começando a gravar o vídeo e às 8 horas da noite, agora às 20, já tem live. Como eu vou conseguir gravar isso aqui, editar e postar antes das 7h30, que é quando eu tenho que entrar pra começar a ajeitar a nossa live, eu não sei. Mas eu vou ter que fazer. Galera, antes de tudo, eu queria dizer que eu tô muito feliz com tudo que a gente tem escutado lá no nosso grupo no Facebook. Tudo que a gente tem lido, na verdade, né? Porque não tem como escutar. Vocês não mandam áudio, vocês mandam textos. Eita, doidão. Então, tudo que a gente tem lido tem nos deixado muito feliz pela metade da rodada passada de muita gente. A rodada começou feia, o esporte levou gol, fez um só, não foi com o jogador que a gente desejava que tivesse sido. Começou triste o negócio. Aí depois veio o Grêmio, a defesa do Grêmio deu uma melhorada na coisa. Aí o Cruzeiro, pra quem tava com sobs, acabou com tudo. Aí estourou a boca do balão. A gente não tava, mas a gente na nossa live indicou que seria boa. Então, parabéns a todos vocês que mitaram na rodada passada. A gente não mitou tanto, mas pro jeito que tava a coisa, no final das contas até que ficou mais ou menos, pode-se dizer assim. Beleza? Antes de tudo, eu quero avisar pra vocês que estão se cadastrando aí nas três rodadas gratuitas. Gratuitas. 3, 3, 3. Que o Ban Esportes, o Zeca do Ban Esportes. B-U-S-P-O-R-T-S. Ponto com ponto BR. Tá promovendo aí três rodadas gratuitas. Eu sei que muitos de vocês já ouviram isso. Mas eu vou mandar de novo aqui pra lembrar. Galera, vocês põem na ideia do patrocinador lá, super dicas, tudo junto. Façam todo o processo de cadastro. E na hora de escolher o jeito de pagamento é depósito bancário. E vocês podem ficar despreocupados. Porque depois dessas três rodadas, caso vocês não queiram seguir participando, é cancelado. Vocês não vão precisar pagar, não vai precisar cancelar nada. Automaticamente, quem não pagar será cancelado. Ok? Lembrando, para que vocês estejam realmente cadastrados, vocês precisam mandar. Deixa eu até ler aqui. Pro e-mail, que eu vou deixar que vai estar aparecendo aí no vídeo aí embaixo. O nome de vocês, o nome do time de vocês e o número do celular com o WhatsApp. Que é pro Zeca entrar em contato com vocês. Se esse e-mail for respondido confirmando que vocês realmente estão cadastrados, aí está tudo certo. Fora isso, vocês não estão cadastrados. Se aconteceu alguma coisa de errado, vocês ou mandaram e-mail para o e-mail errado, alguma coisa aconteceu. Mas fazendo todos esses procedimentos que eu falei, vai estar show de bola. Além disso, vou deixar dois links de dois vídeos aí na descrição desse vídeo que eu estou postando. para que vocês possam entender bem como vai funcionar e como funcionam as ligas do Bua Esportes. São ligas muito sérias, o Zeca está com ela desde o início desse ano. Na verdade, desde o finalzinho do ano passado, não há reclamação nenhuma de ninguém. Se não fosse uma liga séria, obviamente teriam muitas pessoas reclamando. Dito tudo isso, eu vou estar lá, eu vou estar nas três rodadas, eu vou estar nas outras 16 rodadas que nós vamos ter nesse segundo turno. Se inscrevam nessas gratuitas porque as inscrições estão se acabando, as vagas são limitadas. Beleza? Na hora de ir do profissionador, super dicas tudo junto, descreve tudo, bota todos os dados lá, depósito bancário. Três rodadas gratuitas, vocês não vão precisar botar, é automático. Depois, se não quiser seguir e não pagar, automaticamente sai fora, tranquilidade. Galera, vamos aí o nosso desempenho, que eu não postei vídeo de desempenho porque está muito corrido hoje o nosso desempenho na rodada passada. Beleza? Não foi tão bem porque o nosso Wilson negativou, fez um menos seis, terrível. E a gente não estava com o Rafael Sobbs, mas o resto da defesa a gente acertou tudo. Agora vocês vão ver aí. Vamos que vamos. Aí está, foram 53,40 pontos. Eu sei que muitos de vocês fizeram muito mais e eu estou muito, muito feliz por isso. Show de bola. O Wilson, infelizmente, essa pontuação terrível que não merece nem ser dita. Vitor Ferraz mitou 9,70. Diego Renan também mitou. Pedro Jeromel mitou. Wallace Reis mitou. Nossa defesa inteira, exceto o Wilson. Diego Souza, todo mundo tinha ele, então não faz diferença nenhuma. Arrascaeta, 13 pontos. Mitou. Douglas, 3,90. Sem gol e sem assistência, dá para dizer que ele foi bem. Bruno Henrique foi mal, 1,4. Miller Bolanhos não fez o que a gente esperava, 1,1. E Rogério, 3,40. Oswaldo de Oliveira, que perdeu o SG e o do meio campo para frente não foram bem, fez uma média ridícula, 1,60. Se a gente tivesse o Sobs no lugar do Bolanhos e não tivesse com o Wilson, tivesse com outro goleiro que até pudesse zerar, a nossa pontuação teria sido incrível. Mesmo assim, continuamos não baixando os 50 pontos. Esse é o Terra Futebol Clube do Super Dicas Cartola FC, um dos melhores times dos canais de Dica de Cartola de 2016. Graças a Deus, com muita humildade, a gente diz isso. Feito, mostrado a pontuação, falado do Ban Esportes, vambora. Agora, vamos lá. Vamos à escalação do Terra Futebol Clube para essa décima nona rodada, última rodada do primeiro turno de 2016. Parece até mentira, mas chegamos lá. E chegamos lá com mais de mil pontos. Incrível! Aí está, 4-3-3, podem me chamar de louco, de doido. O Wilson no gol novamente, terceira vez consecutiva, mesmo só se ferrando com ele. Curitiba joga em casa, contra a ponte preta, o Wilson geralmente jogando em casa pontua bem. Acredito que a ponte vai fazer ele fazer alguma defesa difícil. E quem sabe, com sorte, mantém o SG e aí o Wilson recupera tudo que a gente já perdeu com ele. Alegria total! Como primeiro lateral, o Caju, do Santos. Eu assisti o jogo do Santos na rodada passada, o Caju é um jogador zaço. É incrível o Caju. Então, Caju, acredito que o Santos pode até manter o SG aí jogando fora de casa contra o América Mineiro. Como segundo lateral, Fagner, do Corinthians, que joga aí em casa contra o Cruzeiro. Pode sim, o Fagner perder o SG, mas o Fagner é mito mesmo sem SG. Nem sempre, na rodada passada não foi, mas a gente acredita que nessa ele será. Como primeiro zagueiro, o Leonardo Silva, do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro joga em casa contra a Chapecoense. É outro que pode perder o SG. Mas estamos acreditando aí na credibilidade de Leonardo Silva, mesmo sem o SG. Por quê? SG, gente, nessa rodada está muito, muitíssimo complicado. Se vocês olharem aí o jogo a jogo, vocês vão perceber isso. Então, eu estou escolhendo jogadores que eu acho que podem imitar, mesmo sem o SG. E indico vocês a fazerem o mesmo. Hever, do Flamengo, que joga aí em casa contra o Atlético Paranaense. Acredito que é outro jogador que pode estar nessa mesma linha de Leonardo Silva. Então, estamos de Hever. Como primeiro meia, acredito que é uma das unanimidades da rodada, Vitor Bueno, do Santos. Joga fora de casa contra o América. Tem tudo para dar assistência ou, quem sabe, até fazer gol. Como segundo meia, Michael Suell, do Atlético Mineiro. Joga em casa contra a Chapecoense. Vamos ver aí se o Michael Suell dá alguma assistência ou faz algum gol. E aí, só alegria. Como terceiro meia, Alain Patrick, do Flamengo. Que joga em casa como Atlético Paranaense, como eu já falei. Assim do Hever, estou acreditando em alguma assistência ou gol. Ou as duas coisas aí de Alain Patrick. Como primeiro atacante, Robinho, do Atlético Mineiro. Jogando em casa contra a Chapecoense. Deve o Robinho ou fazer gol ou dar assistência. Estamos de Robinho. Como primeiro atacante, Copete, do Santos. Fora de casa, contra o América. Não tinha como deixar de escalar atacante do Santos. Copete. Como terceiro atacante, Angel Romero, do Corinthians. Que joga em casa contra o Cruzeiro. O Cruzeiro deve levar gol. O Romero tem uma média muito boa aí. Estamos acreditando no Romero. Se você quiser escalar o Dudu, do Palmeiras. Também está muito bem indicado para essa rodada, galera. Além de outros jogadores, é claro. Eu não vou ficar assistindo todos aqui. Porque daqui a pouquinho mais. Hoje, dia 5 do 8, às 20 horas. Temos live no LS Futebol News. Como técnico, Dorival Júnior do Santos. Acredito que o Santos pode manter o SGA e pode pontuar muito bem do meio para frente. Como a pontuação do técnico, nada mais é do que a média de todo o time. Dorival Júnior. E o preço desse time foi de 151,21 cartoletas. Na questão de valorização, a gente dá uma olhada aí. E pode ver que o time está propício a valorizar. E muito. Confesso para vocês. Confesso. Eu escalei esse time sem olhar a questão da valorização. E essa é a primeira vez que eu estou vendo. Eu não tinha visto que só o Hever estava valorizado. Não foi proposital. Esse time foi montado totalmente para pontuar. Mas se pontuar bem, vai valorizar. E vai valorizar demais. É isso. Aí está o esquadrão Terra Futebol Clube do Superdicas Cartola FC para essa 18ª rodada. Galera, eu espero muito que mais uma vez o Superdicas ajude vocês a pontuar demais na rodada. Foi assim esse turno inteiro. Graças a Deus, a nossa média é fantástica. É quase 60 pontos de média. É quase média de campeão. Então, galera, vamos que vamos. Tamo junto. Um grande abraço a todos vocês. É nóis. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado.